Escrita a mão no ar Carta aos desconhecidos Chega só a sua rua Estancada e crua Carta ao desconhecido Passa perto da lua Rancorosa solidão Expressa sua dor Numa carta de paixão Saudosa emoção Apaga sua dor Numa carta ao coração Catarata de amargura Carta ao desconhecido Sangra, fere e cura Passa em grama pura Carta ao desconhecido Viaja o tempo em fuga Rancorosa solidão Rancorosa solidão Expressa sua dor Numa carta de paixão Saudosa emoção Apaga sua dor Numa carta ao coração Armação ou armadura Carta ao desconhecido Carta ao desconhecido Te protege ou fura Seja amor ou loucura Carta ao desconhecido Põe o fim Põe o fim A minha tortura Rancorosa solidão Expressa sua dor Numa carta de paixão Saudosa emoção Saudosa emoção Apaga sua dor Numa carta ao coração Põe o fim 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 Obrigado.